As ruas da cidade estavam repletas de risadas e as pessoas cheias de esperança Até que o pessoal começou a desaparecer de nossas ruas à noite Só um homem, Padre Inácio, foi corajoso o bastante para caminhar nas sombras Caçando o demônio que queria ferir seu rebanho E foi nas sombras que ele a viu Uma mulher viu, alimentando-se da carne de um homem Rápida como um pensamento, ela se foi Procurando refúgio nas criptas, sob a cidade Naquela mesma noite, Inácio convocou sua paróquia temerosa ação Liderando o caminho até as criptas Quando chegaram ao ninho de pecadores Ele ergueu ao alto sua cruz farpada sagrada Os pecadores espalharam-se como baratas de sua luz sagrada Mas sua líder, Bloody Mary, não era rápida o suficiente Inácio a trouxe até sua igreja e a amarrou a uma pira Com as chamas em seus tornozelos, a mulher demônio revelou sua verdadeira forma Enquanto gritava uma maldição Prometeu que um dia ela retornaria e teria sua vingança E o que aconteceu a Inácio, vocês perguntam? Ele ainda está conosco, meus amigos Enterrado no cemitério de St. Charles Ao lado de sua cruz farpada E é por isso que queimamos, meus amigos Pra avisar o fantasma de Bloody Mary E de todos os pecadores deste mundo Pra ficarem longe De Neil Morrise Podem dançar Cantar E caminhar pelas ruas Porque nada Eu digo nada Comerá vocês Na noite da pira Ok, Zack Preciso que você descubra onde Inácio está enterrado no cemitério de St. Charles Acho que ele foi sepultado com algum tipo de relíquia para matar vampiros Sem problema Aqueles góticos adoram fazer mapas de cemitérios e colocar na internet Cara, eu adoraria ter uma garota gótica Toda aquela maquiagem dos olhos Seria como beijar um guaxininho Sexy É Que 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 Monstro Monstro Não sei pode ser, com licença O Plan esforado era um dano Ah Car heated iminou Nem 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 Obrigado.